Esprigatito, Fuecoco e Quaxly, os três pokémons iniciais de pokémon escarlate e violeta aqui em formato de Beyblade, galera. Cada um deles aqui tá com as cores igual ao seu respectivo pokémon, ó, verde e vermelho do Esprigatito. Também as cores do Fuecoco tão aqui também e, é claro, todo aquele branco e azul do Quaxly, onde a gente vai colocar esses três combos de pokémon pra batalhar em 10 rounds e ver quem é o melhor. Round 1, 3x1, let it rip! Ok, Esprigatito está no campo, vem agora o Fuecoco e agora lá vem, opa, o Quaxly. Três bays de uma só vez, galera, fazendo aqui em 10 rounds, pokémons iniciais de escarlate e violeta chegando pro Nintendo Switch, batalhando aqui no nosso base station. É fogo, é água, é grama e os três já tão ali na colisão. A fúria entre os três, você já vê que é grande, tão se afastando e foi um ponto aqui no Esprigatito. E fiz um let it rip! Olha o Quaxly, olha o Esprigatito. Atenção, lá vem o E-Coco. Os combos desses bays também, inclusive, galera, estão na descrição, porque se você quiser recriar eles, é só você seguir a nossa receita. Os três iniciais de escarlate e violeta ali batalhando. No caso ali, o Venish Longinus, o Fuecoco, tirando o giro do Esprigatito. Agora o Quaxly mergulha e olha só, agora o Quaxly leva melhor. E fiz um let it rip! Terceira rodada, lá vai o Fuecoco, lá vem o Esprigatito, lá vem agora o Quaxly. Três bays batalhando, senhores. A gente procurando aqui misturar as cores de cada um dos iniciais da série. Também adaptando aí suas geometrias e muito mais. E se você tá planejando pegar um desses jogos, comente aí abaixo qual inicial que você vai querer. Round 4, lá vamos nós. Continuamos o combate, senhoras e senhores. E pra vocês que podem perguntar, Você já jogou Pokémon antes? Qual foi seu primeiro jogo? O meu primeiro foi Pokémon Rubi. Eu escolhi o Tortique. Eu chamei meu Tortique de Tinho, porque ele era um Pintinho. E aí tá por isso que ele tem esse nome. E eu tô bem curioso de como é que vai ficar esse jogo no final. E qual que vai ser o meu inicial, galera. Eu admito que ainda não me decidi. E é o que eu tô lhe falando, se você já escolheu qual que vai ser o inicial, que você vai escolher. Um Pokémon de Carlate Violeta. Coloca aí nos comentários. A perseguição aqui que os bays continua. Olha só, o Fuecoco utilizando essa borracha ali. Tentando tirar giros de dois bays de uma só vez. A batalha tá curiosa. E olha só, Quaxley mais uma vez. Jesus não let him rip. Agora o Quaxley vai primeiro. Vem agora, Fuecoco. Vem agora, Brigatito. Os três estão batalhando. Estão ali no meio. Nesse momento o Quaxley subiu com o seu Mobius. Bateu. Agora os três estão na parte de cima, mergulhando novamente. Hoje a gente tem batalha tripla, senhoras e senhores. Tá ali batendo com o nosso Infinite Satan. Que tá com o escudo equipado. Quaxley ainda não mergulhou. Agora sim. Lá vão os três. E de novo, gente. O Mobius dele tá ajudando muito. E fiz os 1, let him rip. Novamente. Lá vai ele, ó, Quaxley. Lá vem Fuecoco. Lá vem esbrigatito, minha gente. Tá ali na perseguição. Vamos lá pra baixo de novo. E o que eu tô vendo aqui desse combo do Quaxley. É que mesmo sem nenhuma gear. Ele tá conseguindo se virar muito bem. Agora os dois posicionando pra cima dele. Coitado desse empato. E o sobrevivente. Eita, gente. Agora que foi o empate. Precisa de um let him rip. Lá vai o de grama. Lá vem o de fogo. Lá vem o da água. Eita. Errei o lançamento, gente. Agora, dessa vez, ele vai ficar de fora, então, gente. Olha o Quaxley ali. Olha o Quaxley ali. Dessa vez ele ficou de fora. O bem dele parou de pé. E agora aqui dentro do bem stage, o Fuecoco e o espigatito estão batalhando sozinhos. Agora não tem o pato ali no meio. Fica quem fica. O gato maconha. Fica o crocodilo de fogo. Eita. E o final foi coco. E fez um let him rip. Ó, dessa vez o Quaxley não pulou pra fora. Let him rip. Lá vamos nós. Que engraçado que até agora a gente não teve uma eclosão mesmo com essa batalha tripla, ó. Quase over finish. Agora o Quaxley foi tontão lá pra fora. Foi pressionado pelos dois. Agora ele vai cair, hein. Agora ele caiu. Fez um let him rip. Vou mandar o Quaxley primeiro. Aí, ó. Agora eu quero ver. Ih, rapaz. Já foi jogado pra fora. E então vai ficar só entre o nosso pimentão jacaré zílico aqui e o gato verde aí das ervas. Vocês sabem, bem? Tá ali no meio. Vejamos. A gente tá tendo aqui um combate de Venet Long nos Conexos e High Charge Dash. O combo do espigatito é Infinite Satan com o escudo 1A e Atomic Preto na bola verde e vermelha. Vamos lá. É verde, vermelho. Verde. Sobrevive. Meu Deus. Foi aqui, foi. 10 rounds depois, galera. E curiosamente, a gente não teve nenhuma eclosão entre esses bays. Mas mesmo assim, as batalhas foram divertidíssimas. E eu quero que você comente aqui embaixo qual desses pokémons, qual desses combos você gostou mais. E se você quer mais Beyblade também aqui do lado, o YouTube lhe traz um pra vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal e pedir seu próximo combo. E até a próxima.